Notícias do Mundo Gospel Pastor Clebson Bandeira, da cidade de Imperatriz, no Maranhão, conhecido por dedicar a sua vida em ministério ganhando almas através de um atuante trabalho de evangelismo, alcançando mais de 50 mil pessoas para Jesus em seus mais de 20 anos de pregação, testemunhou em suas redes sociais um grande livramento que o Senhor lhe deu neste domingo por volta das 11h30 da noite, quando retornava de um congresso em Tocantins. O pastor foi surpreendido por quatro vacas que invadiram a rodovia e não teve como impedir o choque. O carro ficou com a frente completamente destruída e os animais morreram, mas para a glória de Deus, nada aconteceu com o pastor e nem com as duas pessoas que estavam com ele no carro. Confira agora o testemunho do pastor, que contou como Deus não permitiu que os animais fossem arremessados para dentro do veículo. E os irmãos, mais um livramento dos céus, vindo do congresso em São Paulo e atravessando a rua quatro vacas, atravessando a pista. Olha, destruição total. Mil sois, Magalho, Satanás se colocou para matar o simples ganhador de ramos. Mas Deus deu o livramento. Quem tem promessa de Deus, não morre quanto a promessa não se cumprir. Eu, Matheus, a Vanessa, os zaibergs estouraram lá dentro. Ou está lá, Matheus? Os zaibergs estouraram. Mas nós sobrevivemos para ganharmos almas. A Jesus toda glória e todo louvor. Tudo destruído. As quatro vacas morreram infelizmente, mas nós estamos guardados pelo sangue de Jesus. Olha o impacto de quatro animais atravessando a pista da BR e o confronto. Olha a destruição disso. Olha o impacto. Graças a Deus, Deus levantou o capu que os animais não entraram para o interior do veículo. Ele pedia a todos os criadores de gado, de vaca, de jumento, de cavalo. Mantenha seus animais presos dentro da sua propriedade. Revise a sua cerca. Porque graças a Deus, pela sua misericórdia, eu tive que ir para me levantar. Se não a vaca tinha entrado, eu tinha que me matar lá dentro. Como Matheus, meu filho na fé e a esposa. Prenda os seus animais. Que tivesse alguém passando com moto com a sua família. São ingerências, uma indisciplina da sua parte, Criador. Seja prudente. Preserve vidas e os seus animais também. Que Deus abençoe a vida de todos que estão na estrada. Obrigado, senhor, pelo grande livramento. O ibeg estourou. Deus deu as suas ferramentas para me livrar. Graças a Deus pelo livramento. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Vamos ganhar almas na paz de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casada. Amém.